E aí galera, tudo bem com vocês? Tão animado pro ano novo? Eu também, por isso hoje eu vim mostrar pra vocês os meus potinhos personalizados com esses adesivos incríveis lá da Fran Adesivos A Fran é a mesma empresa que me enviou esse adesivo incrível pra personalizar a porta da minha geladeira E também pra personalizar os meus interruptores Se você quiser, visite a Fran que lá tem uma variedade incrível de adesivos decorativos Olha só os meus potinhos Você vai precisar de potinhos transparentes, de vidro, de plástico, de cores, como você quiser E claro, esses adesivos bem fofos lá da Fran, que tem de todos os tamanhos Eles me enviaram esses aqui de interruptores, mas esses mais pra frente eu vou sortear pra vocês, tá bom pessoal? E eles tem já os interruptores com as gravuras, com as fotos ou personalizado do jeito que vocês quiserem A imagem já no interruptor é só você comprar e colocar nos seus interruptores Visite a Fran que lá tem mais de 600 modelos de interruptores Fora todos os adesivos que eles tem por lá É só você recortar ou colocar Você pode colocar esses três também no seu micro-ondas, no seu fogão, nos seus armários, na sua parede Onde você quiser que vai aderir muito bem e vai ficar bem fofo É só você recortar e colocar no pote ou onde você quiser Retira essa parte branca de baixo e coloca no potinho, como eu vou colocar agora Depois você passa a mão ou um paninho Pra depois você retirar essa película transparente que tem em cima Desejo a Fran um feliz ano novo, cheio de paz e muitas vendas, muito sucesso e muita saúde Assim como eu desejo também pra todos os nossos queridos inscritos Beijo a todos vocês E quando a gente passar dos 30 mil inscritos, pessoal, eu vou fazer um sorteio bem legal pra vocês, tá bom? Obrigada a todos vocês e um feliz ano novo, cheio de paz e amor Pronto, pessoal, agora é só retirar a película Tá gostando do vídeo? Então dá um like aqui embaixo Se inscreve no canal pra nos acompanhar que em breve tem novidades incríveis por aqui E também conhece a Fran porque aqui embaixo tá o link da loja pra você comprar os seus adesivos Conhece lá, eles são muito gentis, muito atenciosos Os preços e a entrega e o prazo também são maravilhosos Eu vou colocar essa borboletinha também É muito fácil, gente, só colocar e retirar a película Não ficou lindo? Ficaram lindos, gente Agora é só você colocar os seus mantimentos e colocar na sua cozinha Deixá-la toda linda, toda decorada com os adesivos da Fran Adesivos E esse foi o resultado final Espero que vocês tenham gostado E visitem a Fran e comprem seus adesivos também Beijo pra todos vocês Um feliz ano novo, cheio de paz e saúde Não se esquece de se inscrever aqui embaixo pra nos acompanhar, tá bom, pessoal? Um beijo e até o próximo vídeo Beijo também pra Fran Adesivos Tchau! Tchau!